Este foi o terceiro workshop realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas como preparação para a Liquida Teresina 2017. A consultora Kelly Malheiros falou sobre os desafios do varejo a uma plateia de lojistas e comerciários. A receita da consultora leva em conta atitudes indispensáveis ao sucesso dos negócios do comércio. Quais os desafios do varejo, já que esse é o tema da palestra? A última NRF em Nova York disse que a gente precisa trabalhar liderança, engajamento e atingimento de metas. Esses são os três grandes desafios do varejo de 2017. No ambiente de crise que o país vive atualmente, esses desafios são mais exigidos ainda? Muito mais exigidos. Eu sempre digo que 2017 é um ano para profissionais, não para amadores. Então se você investir na sua liderança, capacitar o seu time e ter métodos para bater meta, com certeza você vai superar a crise. A campanha Liquida Teresina pode cumprir esse papel, já que ela se tornou uma referência no comércio pelo volume de vendas, pelo aquecimento do mercado. Com certeza. A Liquida Teresina é sucesso total, quarta edição, todo mundo tem que participar, a CDL é aí bombando. Então eu acho que é uma grande alavanca para o seu negócio crescer e você aumentar o faturamento. A Liquida Teresina 2017 será na primeira quinzena de setembro e a CDL está com tudo pronto para a campanha que promete aquecer as vendas no mercado varejista da capital. A CDL Teresina está realizando este ano a quarta edição da campanha Liquida Teresina, que hoje é a segunda maior data do varejo da nossa capital. Então nós estamos mais uma vez hoje e hoje novamente realizando o terceiro workshop de preparação dos lojistas que aderiram à campanha para as vendas que deverão fazer no começo de setembro. Então nós estamos trazendo hoje uma palestrante de Fortaleza que vai nos falar sobre o desafio do varejo em 2017. Então é mais uma etapa dessa campanha e nós estamos muito satisfeitos com a adesão dos lojistas a nossa campanha este ano de 2017. E o impacto que pode ter no comércio do varejo aqui de Teresina em relação à expectativa de preços, de oferta de produtos, de aquecimento das vendas? Bom, em primeiro lugar, a Liquida é uma campanha de desconto reais de preços e de serviços em Teresina. E a nossa expectativa é que este ano de 2017 seja renovada essa campanha com grande benefício para o varejo local, na recadação de impostos estaduais e municipais e, sobretudo, para as vendas, que o que nós queremos mesmo é o aquecimento das vendas no período da campanha. E isso nós estamos muito confiantes que vai acontecer.